A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira vai descer Vai me molhar! A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira vai passar lá no teu lar O teu marido e o teu filho vai molhar Se tiver uma vela acesa, ela vai apagar Se tiver um copo d'água, ela vai derrubar Olho de banho, olho de vaca, ela vai estourar Mas são águas do trono de Jeová A cachoeira vai passar nesse lugar A cachoeira vai descer Vai, olha aí! Vai descer, vai descer A cachoeira de mistério vai descer Vai descer, vai descer Ela vai ver, ela vai ver Ela vai ver, ela vai ver Escuta aí! A Penina vai ver Deus te consagrar Vai ter que te chamar de missionária Penina vai ver você casar Vai comer o doce da festa, vai elogiar Vai parar o garçom e vai perguntar De onde que vem cantar comida? Penina vai ver Deus te abençoar Penina vai ver Deus te abençoar Vai ver, vai, vai, vai Oh glória! Ela vai ver, ela vai ver Vai ver, vai ver, vai, vai Ela vai ver Penina vai ver minha vitória A Penina vai ver você cantar O playback da Damares naquele lugar É verdade, a nossa prova tinha gosto de ferrar nossa vitória Tem sabor de metal A Penina vai ver você se mudar Até de casa você vai trocar Vai sair do lugar Vai, 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 vai Vai descer, vai, vai descer Venina vai ver Venina vai ver Venina vai ver Eu quero ouvir todos os ginásios, é isso Venina vai ver mim Isso, mano A Penina vai ver A Penina vai ver A Penina vai ver A Penina vai ver Deus te abençoar A Penina vai ver você cantar A Penina vai ver Deus nadar A Penina vai ver o caminho chegar Ela vai carregar até o teu sofá Ela vai ver tua vitória chegar A Penina vai ver Seu Samuel Ela vai ver o fogo descer A Penina vai ver você O céu de Deus pra você A Penina vai ver esse DVD A Penina vai ver esse DVD A Penina vai ver esse DVD Vai marchar até sem querer Ela vai ver o fogo deixando Que ele ainda vai ver me ar Vai, 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 vai Ela vai ver Pra terminar, pra gente ir embora Vamos lá A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová O seu casamento não vai acabar Hoje é o som que é mais forte Levante a tua mão, o fogo cai Acho que Deus uniu, ninguém vai se reparar O marido é tudo e ninguém vai tomar Essa bomba gira já saiu de lá Levante a mão A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Só uma palhinha da música nova do Severo 30 segundos Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu devendo vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta vai te ver voar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar De novo Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu devendo vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta vai te ver voar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus Obrigado.